Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pokémon para vocês E a gente precisa já começar conversando por causa do último episódio, do que rolou aqui no episódio anterior Nós fomos lá com o nosso Mega Gengar para o ginásio psíquico e a gente levou uma sova dos treinadores Nem é do líder do ginásio, os treinadores mesmo tinham lá que tinha uma Lacazan que simplesmente destruiu o nosso Gengar Eu recebi muitos comentários em relação a dicas que vocês me deram para poder fazer com que os meus Pokémons o passem mais E dicas de Pokémon mesmo em geral E aí muitos de vocês me falaram que eu preciso estudar mais os tipos de Pokémon para saber qual Pokémon tem vantagem contra qual tipo de Pokémon E vocês tem razão, mas galera uma coisa que vocês não sabem é que todo episódio eu fico com essa imagem que vocês estão vendo em aberto Para eu poder estar sempre vendo e conhecendo qual tipo vai ter vantagem contra qual tipo Só que o negócio do Gengar, galera, foi uma burrice muito específica que eu tive Que eu não sei porque eu botei isso na cabeça A parte foi o seguinte, eu sabia que o Ghastly, que é a primeira forma do Gengar Ele era um Pokémon fantasma, mas ele também era um Pokémon venenoso Que é fraco contra Pokémons psíquicos Mas por algum motivo, sabe-se lá porquê, eu botei na minha cabeça que o Hunter, que é a evolução do Ghastly Não era mais venenoso, ele era só do tipo fantasma Por que eu botei isso na minha cabeça, eu não sei, eu não sei nem se existe algum Pokémon Tirando alguns casos específicos que perde o tipo anterior que tinha, tá ligado? Então resumo da história, quando um Alakazam, por exemplo, me dava um ataque psíquico O Gengar apanhava feio, porque ele também é do tipo venenoso Que por algum motivo achava que não era mais Então foi uma burrice muito específica da minha parte E eu peço desculpas E aí vocês me recomendaram capturar mais Pokémons noturnos E eu decidi que eu vou fazer isso, galera Eu quero ter pelo menos um time de 4 Pokémons para a nossa batalha Qual será esses 4 Pokémons, galera? Primeiramente, nós vamos, como muitos de vocês pediram Vai levar um tempo, eu vou ter que treinar pra caramba Mas o nosso Pupitar vai virar Tiranitar, galera Então, eu já tô até pegando aqui o Pupitar pra gente poder treinar ele Ele vai virar Tiranitar porque ele vira um monstro do tipo Dark, cabuloso Nós também vamos atrás de um Pokémon que vocês me pediram muito Que é o Umbreon Sim! O Umbreon também, galera E eu quero pegar ele porque vocês pediram E porque ele tem uma forma de evolução muito específica Que é bem da hora pra gente poder explorar aqui Que é evoluir a felicidade dele E treinar ele durante a noite Então eu acho que essa mecânica é interessante a gente trazer para o jogo aqui E por último, nós vamos atrás do Zoroark Que é outro Pokémon que vocês pediram muito pra gente poder ir atrás Porque ele é bem da hora E ele é 100% Dark O que vai ajudar bastante contra os Pokémons psíquicos lá Porque ataque psíquico parece que nem afeta o Pokémon do tipo Noturno Só tem um porém que a gente deve lembrar, galera Não sei se vocês se lembram Mas aquele Lakazan que deu uma sova na gente Ele tinha um ataque do tipo Fada E Fada é forte contra Noturno Então, por mais que a gente tenha vantagem Esse ataque em específico do Lakazan É um ataque que a gente vai ter que tomar muito cuidado Porque senão sim, os nossos Pokémons vão ser solados Por mais que a gente tenha vantagem de tipo Só que antes da gente pegar esses Pokémons, galera Eu quero fazer uma paradinha Que é voltar lá na torre de Pokémons Fantasmas Que a gente foi no episódio com a Cherry Por que a gente quer voltar nessa torre, rapaziada? Porque parece que escondido em algum canto dela Tem um baú de Master Ball Que tem os melhores itens do mod e do Pokémon Escondido em algum canto A gente só precisa saber onde é que tá aqui Porque tá completamente escondido É segredo esse baú, parece Eu acho que achei Tá vendo? Tá vendo essas partículazinhas? Porque tem uma Pokébola escondida aqui Vamos clicar nela Caraca, mano! Veio um Hortiquake! Mano, esse ataque é muito bom, velho É um dos melhores ataques que tem De Pokémon tipo terra, velho Ou pedra, sei lá Galera, deixa aí nos comentários Se eu deveria ensinar esse Hortiquake Pro Pupitar, velho Ou pra algum outro Pokémon aqui O Pupitar, imagina o Channitaco Hortiquake, mano Você tá doido? Ele ia ficar boladaço Tá, beleza Tô feliz A gente precisa achar mais dois dessa, galera Que deu bom demais Agora, a parada é o seguinte A gente precisa ir atrás de um Eevee Mas antes disso, não, deixa eu devolver aqui o meu Noctal A gente precisa fazer uma outra parada, galera Como eu disse pra vocês Pra gente conseguir o Umbreon Que é a evolução noturna do Eevee A gente faz do seguinte jeito A gente precisa treinar o nosso Eevee à noite Só que o nosso Eevee Ele precisa estar muito feliz Como que a gente sabe a felicidade de um Pokémon? A gente vem aqui, por exemplo, no Gengar A gente vem, eu acho que em Sumerary Status A felicidade do nosso Gengar no momento É 135 Pra gente conseguir evoluir o Eevee pra Umbreon Ele tem que estar com no mínimo 220 de felicidade Tem jeitos da gente fazer com que a felicidade do nosso Pokémon suba mais rápido Uma delas é pegando o Pokémon com uma Pokébola específica Que é essa aqui, ó É a Friends Ball, ó É essa aqui, ó Pra gente poder fazer a Friends Ball Que é uma Pokébola que assim que capturar o Pokémon Ele já vai ficar bem mais feliz Já vai upar a felicidade dele A gente precisa de uma Red Apricorne Uma Yellow e uma Green A gente tem bastante A gente pode fazer várias aqui, ó Aproveitar aqui A Yellow a gente já tem aqui, ó A gente pode fazer seis pelo menos aqui Então vamos lá, pessoal Vamos aquecer essa vermelha e essa verde Primeiro Maravilha, maravilha, galera Agora a gente vem e faz aqui Fazer várias Friends Ball mesmo Mas é mais por garantia, galera Fazer mais uma aqui Beleza Tá, umas seis A gente consegue pegar um Eevee com seis Friend Ball, não dá? Não é possível, galera A gente consegue Eu sei que a gente consegue Temos agora sim, pessoal Várias Friends Brothers Que vai ajudar então Quando a gente capturar o nosso Eevee A upar ele A felicidade dele Que já vai dar muito bom Belezura, galera Agora A gente precisa tacar o nosso Noctowl aqui Vamos sair voando Que a gente precisa Novamente Achar uma Floresta de Birchwood Onde será que tem floresta de Birchwood aqui, galera? Deve ter algum ponto aqui Eu tenho certeza disso Estamos chegando O que vai ser bem chato Porque o Eevee É raro de aparecer nessa bodega, velho Então não é porque Eu cheguei no bioma Opa, já você tem o Eevee Nada, fi Eu vou ter que ficar aqui, ó Lasqueira Onde é que tá o Eevee? Oi, Eevee Aparece aí, fi Vem, vem ser meu amiguinho Vem Eu quero ser seu amigo De as gost Achei mais uma pokébola invisível, galera Que da hora, velho A gente conseguiu Frost Breath É bom? Eu não sei Não tem nenhum pokémon de gelo ainda Mas é muito legal Ver esses baús escondidos assim Inclusive Depois a gente pode fazer um item aqui Chamado Item Finder, galera Ele justamente serve Pra gente poder Ir atrás Desses baús escondidos Ele não acha Baú Normal Que aparece vizinho Só os escondidos E ele procura Num raio de 32 blocos De você Se tiver Um item Quando você clicar Com o botão direito Com ele na mão Eu acho que você Automaticamente Consegue pegar o item Bom Eu não achei nenhum Eevee ainda E já tá anoitecendo A gente não vai achar ele De noite Então é melhor Eu já vim aqui pra cama Pra gente poder dormir Achei um Eevee aqui, galera Ele Não tá Muito forte não Level 13 É um level bem baixinho Pra ser sincero Mas Pra ver o seguinte Eu vou mandar o Gengar aqui E vou começar com a hipnose Que eu quero botar ele pra dormir Tá ligado? Isso já é bom Pra ajudar A capturar O Pokémon dormindo Ajuda a capturar Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui O meu Nuktal Que é o meu Pokémon mais fraco E ainda assim Eu tenho que tomar cuidado Que eles são 10 níveis de diferença Então Tem que ser um ataque bem E eu acho que O Pokémon voador Tem vantagem Ai não lembro Que outro Pokémon normal Tackle Tacklezinho Básico Mata não Mata não Mata não Boa Acho que agora a gente captura Com ele dormindo, galera Dá pra ir Ah não, ele acordou Calma Vou fazer o seguinte É... Eu vou... Pokémon Eu vou mudar para o Gengar de novo Qual que é melhor, pessoal? Qual que você imagina de capturar? Se o Pokémon estiver paralisado Ou se ele estiver dormindo, cara? Eu acho que talvez Dormindo, né? Talvez seja melhor Não sei Não sei Beleza Vamos lá Gengar Ah... Hipnose Vamos dar uma hipnose nele Beleza Beleza Hipnose Agora botou para dormir Aí a gente vem Beg Pokéballs Friends Ball Beleza Vamos tentar capturar Nossa, ele quebrou a Pokébola Tá de zoeiro com a minha cara, bicho Não, 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 não Peraí, ainda tá dormindo Então tudo bem A gente vem Beg Pokéball Véi Quebrar a Pokébola? Sério mesmo? Cadê ele? Cadê? Cadê? Tá, agora ele saiu Tá, tudo bem A gente ainda tem bastante Pra isso que eu fiz bastante Pokébola, galera A gente tem quatro ainda Mora vai Porque eu não posso dar mais ataque nenhum nele Na moral Eu não posso dar ataque nenhum nele Ah, mano Por quê? Por que que o Ivi é tão chato de capturar, véi? Meu Deus do céu Só fica na Pokébola, caramba Ah, para, véi Para, mano Para, Ivi Ou você só tem level 13, meu filho Ou você não é nada demais não, meu filho Ô, ô, ô Pelo amor de Deus Tá achando que isso é lendário agora Pra ficar Ah, ele acordou ainda, véi Eu nem percebi Ah, aí eu capturei ele Não quer estar dormindo Eu não capturo, não Mas ele acorda Eu consigo capturar Meu Deus do céu Faz o menor sentido Vamos lá pra nossa casa Ah, minha casa Minha vida É, eu me estresso mesmo, galera Eu me estresso Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Tirar Os Waves Waves Aqui, por enquanto Não, não é você não, filho Não é você não É o meu Ivi Aí, beleza, galera Vamos recuperar a vida do Ivi E aí a gente vai ver Quanto que ele já tem de Happiness Vamos ver, ó Vamos lá Beleza Vamos ver o Happiness dele, ó A gente vai vir aqui Summary Status Ele já tá com 200 de Happiness Ou seja Já deu muito bom E aí tem várias formas De você aumentar Essa felicidade dele Primeiramente Se você jogar ele pra fora Se ele ficar fora da Pokébola Ele vai aumentando a felicidade Ele aumenta a felicidade Acho que um ponto A cada 40 segundos Posso estar certo? Posso estar errado? Se ele for derrotado Ele perde felicidade Se ele evolui de level Ele aumenta a felicidade Entendeu? Então vem cá, Ivi Chega mais Ó, nós temos que enfrentar Só que a gente não pode perder, velho Eu posso, por exemplo Pegar esses Ratatá aqui, ó Beleza Quer brigar? Ah não, foi o Ratatá A gente faz o seguinte Não! Não é o Pupitar Que é pra enfrentar ele Não, era o Ivi, velho Meu Deus Pupitar entra depois, cara Nossa Senhora É Aí a gente vem de novo aqui, ó Pupitar Beleza Aí sim, ó A ideia é que o Ivi Venha primeiro, tá ligado? Aí a gente vem Rock Slide Pra ir upando Dividir a experiência, tá ligado? Enquanto esses Pokémons mais altos Talvez valha a pena Entendeu? Ele tá vindo um Pokémon demais, né? É bom que a gente pelo menos upa, né? O nosso Pupitar Que a gente vai precisar treinar demais, galera Pra conseguir upar ele pra Tiranitar Mas aí também quando ele tiver Se Deus quiser O nosso time vai tá boladazo Contra o Ginásio Psíquico Parece que se eu desse a Rondubarry aqui pra ele, galera Na verdade É essa Barry Mas várias outras A gente consegue Aumentar a velocidade dele Que eu vou dar pra ele Aí eu aumentei a Friendship com ele Aí eu deixei aqui fora Eu posso fazer uma farm desse trem aqui Se não dá não A gente pega aqui Bone Meal Osso, osso, osso Eu tenho osso aqui, ó Vamos pegar aqui Fazer virar Bone Meal Beleza Aí a gente vem Cresce aqui, ó Não, tá adiantando não, galera O bagulho não cresce, não Deixa pra lá Quanto que aumentou? Vamos ver aqui, pessoal Status Beleza Felicidade Agora tá 203 Ah, velho Não vai demorar muito não, galera A gente pode ir deixando ele fora da Pokébola Deixa essa Barry crescendo E aí a gente pode ir treinando ele Do jeito que nem eu falei A gente vem aqui Procura Ó, tem um treinador aqui, ó Não é? Treinador Qual que é o level desse treinador? Não sei Tem como eu saber? Esse é o Correndo Level 7 Acho que é bom Vamos enfrentar ele, ó Vai Parece o Megame Aí, ó Level 8 Um Grauli level 8 Mas acho que dá pra gente levar Quer ver, ó Que ataque Vai atacar primeiro Aí, ó Dá, dá, dá Vamos treinar ele Ah, a gente pode pegar o sininho desse Pokémon Que também, né, galera? Muitos de vocês me falaram que é bem útil Pera aí Isso, boa Vamos fazer o seguinte Eu não sei se ele vai conseguir levar, não, viu? Quick ataque Não, é Deixa pra lá Vamos trocar de Pokémon Não, não, não Morre, não Morre, não Beleza A gente não pode deixar que o Eevee Seja derrotado, galera Porque senão ele vai perder ponto de amizade A gente tem que manter ele vivo Tá ligado? Nossa, pra mim que meu Pupitar aqui Enfrentou um Pokémon de planta aqui Ai, tá vivo Tá vivo, tá vivo, tá vivo Rock Slide Vamos ver, ó Vai dropar, eu acho O sininho Quer ver, ó Aí, ó O Eevee foi pro level 16 Aí, ó Dropou esses Sufibel Aí eu dou ele aqui pro Eevee Se eu não me engano Vai aumentar a felicidade dele Vamos ver quanto que ele tá de felicidade Galera Eu não preciso tirar, né O Pokémon Sumeri Stats 211 Vamos que vamos, galera Forta pouco, rapaziada O nosso Eevee tá evoluindo Nosso Eevee tá evoluindo, galera Então ele chegou No nível de felicidade lá Que eu nem prestei atenção Que eu tinha chegado No level 220 Mas está evoluindo, galera Olha o ombro, mano Conseguiu Olha, mano Ele é bonitão demais, velho Você tá doido, ó Já conseguimos nosso segundo ataque De Dark, né Embora eu vou aproveitar Pra arrumar uns ataques melhor depois Acho que eu vou tirar esse Refresh Ele é Ele cura, pessoal De Poison, Burn e Paralyze Ai, não sei, mano Eu não sei Eu não sei Eu vou usar esse Swift Vou tirar o Swift Que se dane Que se dane, galera Beleza Temos o Umbro Lindo, maravilhoso Lindão, maravilhoso Olha aí que tem mais bonitinho, gente Boa Aí agora É o pai, ele É, rapaziada O bagulho vai ser difícil Porque eu encontrei um Zoro Level 10 Eu vou ter que treinar demais Esses Pokémon, mano Eu nem sei que Será que ele vai sobreviver? Pursuit Ah, sobreviveu Eu vou botar ele pra dormir agora Aí eu capturei com Ultra Ball Mesmo Nem sei se precisa de Ultra Ball Tá ligado Ele evolui no level 30 Tá Mas, é O bagulho vai ser difícil, mano Sério O chato mesmo Que nem eu falei pra vocês Vai ser treinar Muitos de vocês me falaram Pra eu ir atrás de um Lucky Egg O Lucky Egg, galera É um item que você Taca Opa, peraí Peraí, deixa eu fazer Eu fiz besteira aqui, pessoal Na verdade Tinha que tacar do Gengar primeiro O Lucky Egg É um item que você dá Pro Pokémon segurar E ele dá 50% a mais de experiência É muito bom mesmo Só que ele é muito difícil De você conseguir É só com o level Tire 3 De Master Ball Baú de Master Ball Ou você pode ter 5% de chance Quando você derrotar uma Chance E a evolução da Chance Você consegue esse item 5% de chance De eles droparem E pra você encontrar a Chance Ela tem Ela é muito rara Ela é ultra rara Num bioma de mesa Então achar a Chance Já é muito difícil E mesmo que você ache Só tem 5% de chance De ela dropar O Lucky Egg O que deixa Uma tarefa Cara Praticamente impossível Mas eu espero um dia conseguir Porque isso aí Ia ajudar demais A gente upar Esses Pokémon aqui Mano Na moral Mas vamos lá Vamos tentar capturar Esse Zorua aqui Vai capturar Vai capturar Vai capturar Vai capturar Beleza Capturamos pessoal Mais um Pokémonzinho Para a nossa coleção Boa demais E só no final do episódio Eu percebi que eu não estou Com minha roupa de treinador Que beleza Enfim galera Esse então vai ser Pelo menos temporariamente O nosso time Que vai para o ginásio Psíquico batalhar Nós teremos um Umbreon O Zorua que vai evoluir O Pupitar que vai evoluir Para Tiranitar E o Mega Gengar Eu sei que muitos de vocês Falaram o Greninja Porque ele também é do tipo Shadow e tal Só que o Greninja galera Por algum motivo Eu estou focando nele mais Como um Pokémon aquático Do que um Pokémon Dark Não sei se valeria a pena Talvez colocar dois Dois É Ataques bolados de água Dois bolados de Dark Pode ser uma boa também Não sei Vamos ver aí para frente Pode ser que ele Seja útil no nosso time Mas agora Agora vem a parte chata Mesmo galera É upar esses Pokémons A gente vai ter que trabalhar Muito Vai ter que Nossa Eu vou ter que Upar demais E eu espero que no meio Desse processo Eu tenha a sorte De conseguir um Lucky Egg Porque ia ajudar Muito mesmo Mas é isso aí galera Esses são os nossos Novos Pokémons Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram O episódio de hoje Deixem seu like Se inscrevam no canal Caso você não seja inscrito Até a próxima Falou e fui E Tamo junto sempre galera Abraço Tchau